Fala meus amigos do canal, tudo beleza com vocês? Claudio Reis aqui do canal Trader Esportivo e nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre o Stop ou como é mais conhecido Stop Loss. Eu não sei se você usa isso aí no seu método de trabalho, mas eu já abordei aqui em alguns vídeos que eu vou deixar aqui no card onde eu ensino a fazer o Stop utilizando o software de trading, no caso o Ejertool. E esse é um tema polêmico, muitas pessoas usam o Stop dentro do seu método e outras não. Mas antes de começar, eu preciso te dizer o que é o Stop ou Stop Loss. Como a própria expressão em inglês mostra, é uma parada das perdas. Loss significa perda e Stop parar. Então quando eu uso Stop Loss, eu quero parar, eu quero limitar minhas perdas dentro do mercado. E isso pode ser feito de forma automática, quando você faz através do software de trading, como é o caso do Ejertool, que eu vou demonstrar para você aqui. E pode ser feito também por sua própria decisão. Só que isso é muito mais difícil, porque quando você está no mercado e você começa a ver o Red só crescer, você tem uma grande dificuldade em fechar sua posição. E isso é uma coisa que realmente só se aprende aí com o tempo, a experiência que traz isso para a gente. Mas a pergunta é, usar ou não esse Stop? E aí eu vou te dizer que isso depende. Vai depender muito do mercado e do seu método de trabalho. De um modo geral, eu acredito que você deve usar o Stop se você tem uma abordagem no trade mais técnica. Então essa é a minha percepção aí do Stop. Então eu estou aqui agora na Betfair. Eu abri aqui um jogo que vai acontecer amanhã pelo Campeonato da Bielorrússia. Inclusive tem uma notícia boa aí que a gente recebeu hoje. Provavelmente o Campeonato Alemão deve estar retornando aí dia 15. E isso é muito bom para a gente. Mas falando aqui, eu estou aqui no mercado de gols na primeira parte. O 0.5. E esse é um mercado, por exemplo, onde eu não uso o Stop. Porque minha entrada nele é pautada 100% aí na análise fundamental. E também no que está acontecendo durante o jogo. Mas isso não significa que eu não vou encerrar minha operação. É justamente em função do que está acontecendo no jogo que eu posso fechar minha posição. Então digamos, por exemplo, aqui que esse jogo inicie. Eu faço minha entrada aí. Vou propor aqui a 1.3. Vamos só exemplificar aqui para... E eu coloque aqui 100 reais. O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Para quem aí não tem muito conhecimento. Eu estou entrando no mercado de gols na primeira parte. Então no primeiro tempo de jogos, 45 minutos iniciais. E eu estou dizendo aqui que vai acontecer um gol. Pelo menos um gol no primeiro tempo. Eu não estou pegando aqui a odd atual. Porque inclusive tem pouco dinheiro nesse mercado. Então essa odd vai se ajustar até amanhã. E eu estou aqui propondo a 1.3. Colocando aqui 100 reais. E isso vai me dar aqui 30 reais. Se acontecer um gol no primeiro tempo. E caso não aconteça, eu vou perder 100 reais. Então o que vai acontecer a partir de agora? É que quando esse jogo iniciar aqui. Essa odd vai começar a subir. Ao longo do... Durante todo o primeiro tempo. E cada vez você vai ver seu head aumentar mais. Caso não saia um gol. E é nesse ponto aí que você precisa ter aí agora. Seu método de trabalho. Porque se seu método de trabalho estabelece que você vai ficar no mercado aqui. Durante todo o primeiro tempo. Você tem que seguir ele. Mas essa decisão vai estar amparada em uma análise fundamentalista. Ou seja, você fez uma análise pré-jogo. E por essa análise você acredita muito que vai acontecer pelo menos um gol no primeiro tempo. Esse é um aspecto que você está considerando. O outro aspecto agora é o que vai estar acontecendo durante o jogo. Então tem pessoas, por exemplo, que elas definem nesse momento aqui um stop. Vamos dizer aqui para quando chegar aqui a 30 minutos. 30 minutos de jogo. Não sair o gol. Ela vai fechar a posição dela. O que eu considero um erro. Porque se a análise que ela fez. A análise fundamentalista. Pela análise dela. Ela acredita que vai sair um gol. Ela não deveria colocar esse stop. Então é por isso que nesse mercado aqui. Eu não trabalho com o stop loss. Agora vem o segundo aspecto. Que é o jogo ao vivo. O que é que está acontecendo nesse jogo? Então eu posso em determinado momento aqui perceber que o jogo está totalmente parado. Que as equipes estão acomodadas. Que os atacantes não estão bem no jogo. Que o jogo não está encaixando. Enfim. Eu posso perceber várias situações aqui que me façam decidir pelo stop. Ou seja, por assumir o head que eu estiver no momento. Mas isso não quer dizer, é claro, que eu sou o dono da razão. E você deve trabalhar dessa forma. De forma alguma. O melhor que você pode fazer agora. Se você quer trabalhar em determinado mercado. É fazer aí vários jogos. E ter aí uma base. Ter uma amostragem. Que te diga realmente se esse método. Se essa forma de trabalhar é válida. Ou seja, se ela tem valor. Então se você faz isso aí por exemplo com 100, 200 jogos. E você tem aí um ROI positivo. Você vai identificar que essa técnica ela tem valor. E você pode inclusive também mensurar aqui as suas perdas. Caso você trabalhe com stop. Ou sem stop. E fazer uma avaliação aí do melhor método para trabalhar. Agora existe também a outra perspectiva do stop. Que eu inclusive já mostrei aqui em outros vídeos aqui no canal. Que é quando você trabalha com stop com o viés mais técnico. Então por exemplo, eu vou abrir aqui agora o software. Vou abrir aqui esse mesmo jogo. O mesmo mercado de gols na primeira parte. Então aqui observe que eu estou aqui no mais 0.5 gols. E aqui eu poderia trabalhar com um stop técnico. De modo que eu posso configurar isso aqui no próprio Wager Tool. Se você já acompanha aí o canal. Você já viu fazendo isso aqui algumas vezes. Então observe. Eu tenho aqui o perda máxima. Esse perda máxima é o stop loss. Todo software de trading tem esse recurso. Só muda mesmo o nome. Você vai ver com outros nomes. Mas é um stop loss. Então você vai simplesmente habilitar ele. E você vai definir aqui com quantos ticks você quer fazer o stop. Isso significa que. Vamos supor que eu coloque aqui 10 ticks. O que é que vai acontecer nesse momento? Essa odd aqui. Assim que o jogo iniciar. Ela vai começar a subir lentamente. No primeiro tempo. E se por acaso não acontecer o gol. Até esses 10 ticks se completarem. O próprio software vai encerrar a operação. Com o head que você tiver naquele momento. Então esse é um stop mais técnico. Esse é um stop aplicado no trade mais técnico. Como é o caso por exemplo do trabalho no mercado no under limit. Lá você pode trabalhar com esse stop. Mas lembrando sempre que é importante que você faça testes. E adeque aí o seu método de trabalho. Ao que for mais lucrativo para você. Bem eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí. Tenha te clareado aí mais as ideias. E que com base nele você possa aí fazer testes. Porque no trading você já deve ter percebido. Que nós testamos muito. Nós fazemos aí. Construímos bases aí de amostragem. Para ver realmente. Se o método é ou não lucrativo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.